Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês e ó, muita atenção nesse conteúdo, porque é um conteúdo que vai ser difícil da gente ver daqui até o final da temporada, que é em relação a um conteúdo envolvendo uma notícia boa. Torcedor do Atlético que nesse momento tá quase que desesperado por tudo que vem cercando o clube, eu acho que ele precisa desse momento de respiro, desse momento pra pelo menos celebrar mais um jovem da base chegando, surgindo, dando uma resposta positiva e podendo ser uma alternativa pra um problema muito claro que a gente vinha sofrendo nos últimos jogos e acho que no jogo contra o Palmeiras ficou muito claro como o Mikael assume o gol do Atlético e vai muito bem. Eu vou ter muita calma nesse vídeo, primeiro de tudo pra a gente não se empolgar mais uma vez com o goleiro que mostra muito potencial antes de assumir a titularidade. Eu acho que o Léo, ele traz um alerta que é, assumir a titularidade do Atlético é uma responsabilidade muito grande. É muito difícil com a pouca minutagem que a gente viu do Mikael, falar, puta, o Mikael ele tá pronto pra assumir a titularidade do gol do Atlético. Mas a resposta que o Mikael dá contra o Palmeiras, eu acho que desde que virou titular o Léo Link ainda não tinha dado e olha que o Léo fez bons jogos e olha que o Léo em nenhum momento parou de fazer grandes defesas. Mas a partida do Mikael é pra assumir a titularidade de vez. A partida do Mikael é pra, a partir de agora, pelo menos nessa reta final de temporada, onde a gente não pode se permitir errar, ainda mais falha de goleiro, o Mikael, ele esteja ali na posição de goleiro titular do Atlético. Eu acho que o primeiro ponto a falar sobre isso é algo que o Atlético, ele precisa repensar muito pra essa reta final de temporada e principalmente pras próximas temporadas, que é a utilização da base. O Mikael é mais um exemplo de, a partir do momento quando o Atlético, ele olha pra base e ele oportuniza a base, a base em alguns momentos, pode não dar resposta, mas em outros momentos ela acaba dando uma resposta muito positiva, ela acaba dando uma resposta muito válida. Então, o meu sentimento em relação ao Mikael é um sentimento muito parecido com o João Cruz. Fé na piazada que a piazada, de alguma forma, ela vai te dar alguma resposta. Então, daqui pro final da temporada, acho que o Marcão merece oportunidade. Acho que o Emerson merece ser promovido. Acho que o Dudu merece oportunidade. A base do Atlético, ela não pode ser tão escanteada. O Léo Dereck merece oportunidade, jogador de seleção brasileira. O Arthur, o zagueiro que tá sendo convocado, merece oportunidade. Então, a partir do momento que você tem talentos e você prefere não utilizar esses talentos até por receio de serem jovens e tudo mais, você tá perdendo a possibilidade de contar com os jogadores que podem te ajudar no seu momento mais difícil e vulnerável da temporada. E mais do que isso, jogadores que em alguns momentos podem ser até soluções. Acho que eles não têm que ter essa alcunha de solução. Mas acho que são jogadores que podem ajudar ao ponto de virarem peças fundamentais. Por exemplo, hoje o João Cruz é uma peça que me passa toda a segurança. Hoje o João Cruz é uma peça que quando entra no time titular, eu entendo que o João vai dar mais resposta que um grande jogador daria. Porque é muito talentoso, assim como o Mikael. Primeiro ponto é esse. Agora o ponto, problema. Qual era o problema que a gente tava vivendo? Cara, o Léo virou um problema. É muito triste dizer isso de alguma forma, mas o Léo era um goleiro que em nenhum momento passava segurança. O Léo vinha de falhas subsequentes, falhas técnicas, falhas que claramente o emocional tava fazendo muita diferença. E o Atlético, ele inegavelmente perdeu pontos com falhas do Léo Link. Pelo menos contra a juventude internacional. Seriam mais três pontos muito importantes pro Atlético nesse momento da temporada. O Atlético estaria com 32, cara, teriam um respiro a mais. A gente estaria falando pelo menos de fazer 13 pontos ao invés de 16. E nesse momento cada ponto tem um valor muito grande. Eu não tô aqui pra dizer que o Léo vai rebaixar o Atlético ou que o Léo é um dos culpados. Mas as falhas do Léo, elas têm um preço. E elas tiveram um preço muito grande pro Atlético entrar nesse cenário de desespero. Então quando a gente fala do Mikael assumir o gol do Atlético, e quando a gente olha com tanta expectativa e valor pro Mikael, cara, só mostra que existia um problema ali. Só mostra que existia uma lacuna muito aberta ali em relação a um Léo que não assumiu o gol do Atlético como a gente imaginava. Porque partidas como a do Mikael contra o Palmeiras, quando era reserva a gente viu o Léo Link fazer aos montes. A questão é que é um peso diferente. E acho que o Léo Link pelo menos deixou esse alerta. É um peso diferente. Ponto. E quem tem que ter a maturidade pra assumir o gol do Atlético, ele precisa ser tecnicamente muito bom e precisa ser mentalmente muito preparado. E agora falando sobre o Mikael em questão, a atuação foi incrível. As defesas que o Mikael fez mostraram um repertório absurdo de goleiro. Porque o Palmeiras ele criou, 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 criou. E a impressão que dava era que o Atlético primeiro não tinha defesa. O Atlético não oferecia resistência à equipe do Palmeiras. Seja pelos lados, tanto que o Palmeiras faz dois gols ali em amplitude, mas pela faixa central também o que não faltaram foram oportunidades pro Palmeiras marcar mais gols. E o Mikael ele foi responsável da gente não ter sofrido uma goleada histórica dentro da Arena da Baixada. E eu tenho certeza que pros jogos contra Flamengo, contra Botafogo, contra o Fortaleza, a gente vai precisar e precisar muito do goleiro. Então hoje, quem passa mais confiança? Eu acho que é inegável que o Léo Link, hoje ele passa menos confiança que o Mikael. Porque a impressão que dá é que o Mikael ele pode tomar os gols. Mas o Mikael primeiro, ele vai oferecer essa resistência com as defesas e ele não vai botar tudo a perder numa bola. Pelo menos por enquanto. Sabe? A gente precisa de goleiros que desequilibram o nosso favor. A gente precisa de goleiros que possam um ponto diferencial pro Atlético. Porque, por exemplo, o Corinthians, que é um concorrente direto, desde a chegada do Hugo Neneka, é outro time. O próprio Fluminense, com o Fábio, tem uma segurança maior ali. Então se o Atlético ele vai pra essa briga contra o rebaixamento, contra um goleiro que não é seguro, o Atlético tá numa desvantagem gigantesca. Eu acho que é até, assim, pouco assertivo e pouco indicado botar tanta responsabilidade num goleiro tão novo como o Mikael. Porque o Mikael, a partir de agora, ele também ganha um peso nas costas de ser um goleiro desequilibrante pro Atlético ou um goleiro, pelo menos, que não comprometa. Sendo muito jovem. Mas é importante a gente relembrar da trajetória do Mikael. Mikael sempre foi um goleiro de destaque nas categorias de base. Ao ponto de ser convocado pra seleção principal pelo Ramon Menezes, se eu não me engano. O Mikael sempre foi um goleiro que chamou muito a atenção pela capacidade técnica. Muitos e muitos e muitos analistas que acompanham a base sempre botaram como o goleiro mais promissor do Brasil nas categorias de base. Então, a partir do momento que você tem esse talento bruto, volto a dizer o que a gente falou no começo do vídeo. O Mikael, ele parece que só precisava de uma oportunidade pra assumir o gol do Atlético. E parece que tem qualidade e tem o mental de um goleiro que sempre lidou com essa responsabilidade de ser muito bom pra assumir a meta em forma definitiva. E eu vou te falar, eu gostaria muito que o Léo fizesse o sucesso no Atlético. E eu ainda não desisti do Léo Link. Mas nesse momento, o Atlético, ele não pode pagar pra ver nem pelo Léo, nem pelo Kaique, nem pelo Varim, por ninguém. O momento que a gente chegou... Eu sei que é muito difícil falar isso. Mas a gente precisa de garantias. Hoje, o Mikael é uma garantia maior que o Léo Link. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis.